Santo Agostinho era defensor da ideia do pecado original e também da predestinação. Neste episódio você vai entender melhor sobre este princípio e como Agostinho chegou a esta conclusão. Aurelius Agostinos, ou Agostinho de Ripona, era considerado como um dos doutores da Igreja Católica. Isso porque ele foi um filósofo que se dedicou a criar uma base teológica para o cristianismo, que já existia como religião, mas não era tão fundamentada como doutrina. Santo Agostinho, então, se dedicou a entender os conceitos da vida através da filosofia e da religião. Durante estes estudos, Santo Agostinho se posicionou como um defensor da ideia do pecado original e da predestinação. Nesta crença, ele afirmava que o destino das pessoas era planejado por Deus. Para Agostinho, o pecado é o mau uso do livre-arbítrio. Isso cria o estado de decadência da alma que não consegue se salvar com as próprias forças. Desta forma, o livre-arbítrio seria capaz de causar a queda do homem, mas não o suficiente para retornar ao divino. A salvação, então, seria um privilégio dado por Deus, portanto, a graça. A graça, então, seria necessária para conceder a salvação. No entanto, de acordo com Santo Agostinho, nem todos receberiam a graça por parte de Deus, somente aqueles que já estavam predestinados à salvação, portanto, apenas os já escolhidos. Esta posição foi alvo de constantes discussões entre Agostinho e diversos estudiosos teocráticos, inclusive na religião. No entanto, o santo morreu totalmente redutível quanto à crença sobre o princípio da predestinação. A doutrina foi muito difundida também através do calvinismo, a religião que surgiu após a reforma protestante, que promovia a teoria de que Deus já havia escolhido os homens que seriam salvos e os que seriam condenados.